Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Hoje é a última rodada da pré-temporada da Nations E sim galera, era o grupo 4, provavelmente o Megan Trophy tem histórico de ir muito bem Então ele passou de uma volta para a Nation naquela etapa E foi muito bem, fiz uma corrida boa de recuperação Quase deu pódio, bateu na trase, mas tudo bem De qualquer forma a recuperação foi brilhante Bom, segue a corrida que depois vocês vão ver como foi Bom galera, última rodada da pré-temporada da Nations Autódromo Lago Maggiore Italia Vamos seguir aqui Eu acabei largando o décimo primeiro Porque na qualificação tinha uma atesa meio que me atrapalhando Mas, como vocês vão ver, conseguiu uma boa recuperação Inclusive até não abriu aqui os dados para não ter problema Abrindo A primeira volta Da FIA Nations Grand Sport Autódromo Lago Maggiore Eu me desço primeiro Só que, ó Momento mais difícil Sou ultrapassado pelo Tavio MRS Recupero de volta E olha os acidentes Eu passo o Lucas Caia, a gente não me assumo A décima colocação Já estava entre os dados do primeiro Aliás, o Megane Trofe fez uma quadra Já deu pra vocês Fez uma quadra Não é só Então, sei corrido como se chama Ó, rabiado que aconteceu E eu também dei O carro tirando o carro do Canaverde Cresce, snick, quebra a gente, né Muito pouco pra todos os gostos De V6, de V8 Aí tem só de V6 V6 de sangue 3 Megane Trofe Uma prova Que, né Que a Renault Sport não tem mais piloto Que não falta Porque o Megane Trofe Na Nation Sempre o pessoal escolhe, né E eu vou tentar passar o Lama aqui Que caiu de um plano novo Mas eu tento tomar todo cuidado Pra não bater, etc Sabe como é que é? Penalização, etc E tudo complica Lago Maggiore, traçado de EP Aliás, pista fictíssima E eu vou Descendo o mergulho A curva, eu brinco que é a curva da colher Parece uma colher, cara Pra mim é a curva mais complicada Dessa pista de Lago Maggiore Porque Ela vai no areião, hein Tchau E eu tô na cola Do ano aqui E aproveito E ultrapasso E assumo Ah Opa, ainda não consegui ultrapassar Mas agora sim Ultrapasso Fortes emoções E assumo A nova colocação Fianet Grand Touring Sport Lembrando que o campeão exige corretivo duro Aula Maggiore em Costa Mas pelo menos não se prejudica Não tô punição, etc E vamos seguindo Abrindo A segunda volta Da Fianetions Grand Touring Sport E o Lago Maggiore em ultrapassar Só que alguém desiste E eu pego o oitavo lugar Na verdade nem ultrapassar Não consegue E eu recupero Eu vou atrás O LGOC peruano Vai pagar penitência Assim como o brasileiro Tiago, pelo visto Tiago, uma coisa Ó O Igor Uruguaio consegue E eu passo o uruguaio E passo o doc peruano E assumo A quarta colocação Da Fianetions Grand Touring Sport Vai lá Essa recuperação Beliante E o Igor Uruguaio na minha cola Vai estar um tremelite aqui Mas não adianta Infelizmente Esse pano de ouvido Vai ser assim Vou ver se futuramente Com o pano de ouvido Melhor Olha aqui Vamos seguindo aqui Nossa Fianetions Grand Touring Sport Só que na fato Eu fiz um vexame Já deu pra vocês Fiz um vexame Culpa do RS1 Olha aqui E agora vamos com a clube do colher Já pega e dou uma beada Pega um pouco da areia T-Rex Amaro Eu vou aqui Tudo atrás de mim E eu vou puxando Aliás O que ajuda É o meu tratamento Com o velho de trope Né Eu penso Vocês já visam Ah, pode ver Ah, então O tratamento ajuda Ó A batida Ela traz de mim Foi o Doc E o Brasileiro Ali Pelo aqui Acidez acontece Né Tá no mundo virtual E eu dou Seta Pra vocês Eu dou Sinal dos Que lógico Na época Na hora da corrida O calor vem E etc E tal Que é difícil E eu vou atrás O argentino Me pincha Com o Corvette Abrindo A terceira volta Davi Aneixos Grante no esporte E bota O meu próprio Retro de volta 2891 Exigia-se Corrido duro No final Comecei Corrido suave Agora o momento Era o Corrido suave Depois vou pit stop E bota o Corrido duro E bota o Corrido duro E lógico Vai dando volta Vai indo Vai melhorando Né Aqui ó Vou atrás de pincha Linko pincha LH argentino E ultrapassou Opa Opa O Corrido duro O Corrido duro O Corrido duro O Corrido duro Estrangulado Está estrangulado Evidentemente Né Mas lógico É o equilíbrio Desempenho E etc E parece que ele recebeu um cavalo com os cavalos melhor de troca, é uma pena O único pincha abre e eu assumo a terceira posição na terceira volta Pena que não deu para mantê-la, mas tudo bem, já tinha recuperado bastante posição Abrindo a quarta volta da Via Nations Gantro Esporte e o Igor Rabeia Aí já não tem como baixar tempo, obviamente eu estava atrás de um pincha etc O amigo pincha também abre, eu também, enfim, aqui eu cuido para não abrir Bom, já disse para vocês abriu, meu quarto volta Você vai ver tantas coisas do meio, troca que você não era padre, você estava andando para o canto do escapamento lá em cima O desenho parece que era lá em cima É um aborço do Megane na verdade, é um aborço, vamos falar a verdade, é um aborço do Megane E é um carro bem acertado dinamicamente, porque ele é muito manicuro Olha lá, parece que é algum canto do escapamento, não tem jeito Esse é o escapamento na coluna C, está com uma B na verdade, nunca vi né Mas enfim, é um carro de competição né V6 não né, V6 não é, V6 não é insana Mesmo motor do 350Z por curiosidade Que já tivemos por aqui E eu vou muito bem até Desculpa aqui muito, porque olha, tive gravando o carro No final de semana, que vai vir no final de semana, só que eu vou revelar Enfim, estou gravando e ainda tenho gravado no Factor também galera Vai ser, um pouco hoje vai ser puxado, mas a gente vai seguir aqui Ó, um pouco, é um pouco do V6 Pena que não me deu para manter, mas tudo bem, acontece Se eu tivesse mantido esse ritmo no final, olha, teria o Comaral do Podio Obviamente, o Tchunay, o Tchunay, não sei como você pronuncia E o Panor, o Uruguaio, estava à frente, estava muito à frente Aí elas aproveitaram, se dá na confusão o Reinante atrás e dispararam Édito para eles, aí elas se perguntaram muito bem O próprio Uruguaio, depois vocês vão ver aqui Eu fiz uma ultrapassagem limpa, sem prejudicar, então A gente tem que reconhecer, lógico, o erro foi meu Ó, um pouco, abrindo a quinta volta da Vianations Grand Prix Sport Mas você pode dizer, ah, ele pira no Megane Trofe Sim, piro, Vitória Online, Pódio, etc, não tem como não pirar E nesse caso, ele ganhou a premiação de Correia na Race É direito dele, pelos bons serviços, não não faço Já o R01, não tem esse direito Porque é só fiato, né E aí, a gente não mexe com o Grupo 3, a gente corta o Torreia, lógico E aí varia, tá o carro de 7 Ó, que pouco Nessa, não, o turno do campeonato estava até indo bem, né O turno do campeonato estava bem, parecia que o terceiro lugar era garantido, né Só que não Mas tudo bem, coisas assim, um deslize e você pode perder tudo Mas mesmo assim, a minha pontuação na Vianations aumentou Ih, né, tinha uma pontuação boa É lógico que Vai, ó E é um carro bem equilibradão, bem plantado, não dando chance, etc Vamos, daqui a pouco vai ter a metade da prova Vamos, daqui a pouco vai ser a metade da prova, né E vamos em direção curva da colher aqui, ó Tá louco, eu Olha aí, ó E aliás Os dois primeiros também estavam comendo trofe também O Denetionire, o Panora, etc É, se o RS-01 fosse, não fosse, não fosse Se o RS-01 lhe dasse melhor por causa do pneu, né Vai ver que na nova fator, esse cara com o Renault diminui drasticamente O Rua, o Pupupuku Vai até um balé Olha o Uruguai, o Uruguai o que mérito se ultrapassaria, né Depois vocês não vão ver Abrindo a sexta volta da FIA Nations Grand Tourism Sport Quase ia falar Manufaturer aqui Uma Manufaturer depois E o fiasco da Manufaturer Fiz um fiasco Mas tudo bem Mas aqui foi uma corrida muito boa Na Nation foi uma corrida Excelente Poderia ser melhor o pódio? Poderia Mas vocês estão vendo aí Que estava se caminhando para o pódio E um erro meu no final Acontece Méritos do Uruguai Que soube aproveitar Com esse destino não, estava com megane em trofe Opacu Pipoco do V6 de origem Nissan Opacu E agora vamos em direção Que eu acho a curva mais complicada Doutor Malago Maggiore Porque ela tem um areão E aí para tu ir ali frear errado Ali é do estoque Eu já errei Eu já errei um monte Né? Em outros tempos Né? Nessa curva ali Aliás, um abraço É do estoque Por Lívio Esclarecer Sim Com o megane em trofe Não é? Vocês estão vendo aí Por que eu vou largar o megane em trofe? Para ser um Não, não falta E você é obrigado a usar Não tem outro saída E aí? Pode deixar Mas lógico Outras competições Tipo Eu vou pro treinamento Eu vou pro Toto Supra Ó, vou pro PITSOC agora Aproveita e pro PITSOC Bota um pouquinho de combustível Para garantir Mas acho que Nessa nem precisou E bota o pneu duro Porque exigência da cruz Ou seja A gente joga com o regulamento Né? É, a gente busca seguir o regulamento Lógico Que eu cometi um deslizzo depois Porque o pneu duro começou a gastar E eu não consegui Aliás Aliás, eu abasteço Na verdade Olha, tá vendo Eu abasteço Porque eu preciso do parceiro Porque Nessa não Já viu Dos boxes Abrimos A sétima volta Da Nations Grand Prix Sport Em quinto lugar Na frente Só Já que o Uruguai E a Argentina São um país platino Três platinos E um brasileiro Vou ter que tomar água aqui Porque é quase uma live, cara Né? E pior Logo na sequência Essa é pra temporada Vai ter a temporada Depois no final Eu falo pra vocês E a gente vai Gravar a corrida Vai voltar Etc Ó o pipoco O pipoco dos gostos Ó o Subaru Atrás Lá no hotel Ó o pipoco do V6 V6 de sangue Subida aqui Ó o trovo Lá de ouro Apesar de ser Ó o trovo Tictício Só disse no jogo O trovo Bem legal E Lucas cai Na frente O argentino O Lucas cai Ó o topo aí Ó o topo aí Olha as não Pô o pit-sop Vale lembrar Depois eu sou obrigado aí Olha as megane trofe também Olha as megane trofe Pelo visto Dominou aí E o Jaguar ali Jaguar e o Corvette Trat Pico pincha O Corvette O Corvette O Corvette Não tem Não tem Qual o nome Esco Porque ela é Terra É louca Cara É muito difícil cara, não dá, eu acho que é, ó, vou ultrapassar o LucasKey, agora eu vou atrás do LucasKey, briga do Megane Trophy, prazer no argentino com o Megane Trophy, briga fraticismo do Megane Trophy, não é Manufato, não chegue a briga do Trophy, é Nation, Nation é cada um por si, né, e eu passo o LucasKey e assumo a quarta colocação, e o Igor vai pit stop, volta o pneu, corrido duro, e eu assumo a terceira colocação, abrindo a oitava volta da FIA Nation, Grand Touring Sport, Autódromo Lago Maggiore Italia, e o Otávio RMS já tava atrás de mim, supervejeira atrás de mim do Jaguar, Opocu, Opocu, pode ver que já tava quase tremendo, Opocu, agora vamos pro Flera, que silêncio, ó, meu oitão, o Uruguai tomou pela nação, olha, tem que reconhecer, com pela nação, com tudo ele ainda recuperou-se, aliás, fiz uma corrida até boa, assim, dirão, lógico, poderia ter quatro esportes, poderia, mas, nosso parque geral foi boa, cara, e eu poderia ser o terceiro, o segundo brasileiro, não pode, mas, não deu, mas tudo bem, não foi da VRMS Super GT que passou, não, pode ficar tranquilo, isso aí, ó, o Comandiano tava atrás de mim, tava, ou seja, a chance do pódio era, ou seja, você vai querer lutar pelo pódio, todo mundo vai querer lutar pelo pódio, eu lutar pra manter, a galera atrás do pódio, pra tentar conseguir alguma coisa, e eu tava com o melhor corredor, já tava, abrindo, a nona volta, da Via Nations Grand Tourist Porte, abrindo, 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 ab Ó o Igor, tomou apenas o sonho se ele recuperou o Uruguaio. Não, é o Goro Fraga, tá? É muito o Uruguaio, tá? Se fosse o Goro Fraga, ele tava 10 voltas na prevenosa, tá? Brincadeira da parte. O cara é uma lenda, né? O cara já tá começando a caminhar, né, evidentemente. Mas enfim. Aqui, ó, não é uma região difícil. Aqui é uma região até legal. Até, por meio de troca, é numa região boa. Só que acontece, com o Pireu Correio do Uruguaio, isso aí já não fica boa. Mas não é a região mais complicada. Pode ver. Pode ver como é que a troca tava tranquila até, quando o Urugua tava bom. Agora é o Curva do Correio. Essa Curva do Correio aqui, olha, o cara é dois toques. Ó o Pouco. Essa hora parecia que eu ia ter um escadopódio. Só parecia, mas não deu. Mas tudo bem. De alguma forma, foi um corrido de recuperação brilhante. De décimo primeiro pra... Um terceiro agora, e depois vocês vão ver. O Tavio RMS Super GT atrás de mim. Ó o Pouco. Agora vão entrar na reta dos boxes. Ó o Tavio RMS Super GT foi punido, por isso. Ó o Tavio RMS Super GT. Ó o Tavio RMS Super GT. O Tavio RMS Super GT vai ser a temporada mesmo. Na Nation, no Mano Padre, essa era pré-temporada. E aí vai ter. Depois, mais detalhes pra igual. O Uruguai já começava a criazinha. Só o outro. O Paraguai tomou cinco segundos. Não sei o que aconteceu, mas... Olha o Uruguai na minha cola! É o Uruguai na minha cola! E foi nessa hora ou no outro que ele me ultrapassa, cara. Ó o Pouco. Porque aí eu cometo um erro. Porque o pneu duro meu não dava gás. Ele conseguiu me dar o melhor pneu duro. Vou pra curva do colher. Acho que não foi essa, não. Ah, bem... Não, é... A curva do colher aí não abre, né? Só depois. Só depois. Aí, ó. E, Uruguai, por fora da pista! Mas ainda assim... Teve a felicidade, né? De recuperar-se. Aqui tá até tranquilo. Falou, ó. O Uruguai tava que tava. Tava que tava. Querendo que eu consiga o pódio. Mas pelo menos... Jogou limpo. Passa justiça. Jogou limpo. Se o cara joga sujo, eu falo. Ridico, etc. Mas se o cara jogou limpo, fez a coisa dentro, fez a coisa correta, não tem problema. Abrindo... A décima primeira volta... Da Via Nations Grand Tourism Sport. Eu poderia ter me segurado, mas é isso que um erro me custa caro. Me custa o pódio na verdade. Olha, olha. Olha a vida da... O Rio Duro já começa a pagar tudo. E, ó. O Uruguai tá ali, ó. O Uruguai já tá ali, ó. Já tava ali, já tava ali na mesma coisa. Talvez, é isso que talvez um pouco venciou. O Migros GTR. O Uruguai tava ali, olha. Olha como ele tava. Rente no meu carro. No traseiro do meu carro. Olha aí, ó. A disputa de foice pelo terceiro lugar. Eu queria me manter, mas... O Uruguai também queria conseguir o pódio. Afinal, seria um pódio que pode seguir, né? Infelizmente... Correção assim, né? Mérito. E ele conseguiu se recuperar bem. Aqui que foi o meu erro. Aqui, ó. Ele também errou, mas ele foi bem agressivo também. Ó. Aí, ó. Um toque leve, mas nada. Que comprometesse por ele. Tudo certo. Um disputo normal. Então, depois eu tento ir à caça dele, ó. Carro pra quarta colocação, galera. Na penúltima volta. É a penúltima volta. Mas, corretora se acontece. De conforme eu tinha recuperado bastante posição. Não que eu tenha incomodado longe disso. Eu queria... Vamos fazer o tempo até o final parar o pódio. Mas, infelizmente, não deu. Aqui, ó. Principalmente nessa região aqui. Nessa região aqui, eu comecei a... Atrás do Uruguai. Para o pódio. Fazer que o Uruguai começava a avançar. Afinal, ele também estava agressivo. Olha aí. Ó o Uruguai, eu já sambando. É que é difícil, né? É difícil, eu entendo. Eu passei por isso. Sei como é que é. Abrindo a última volta da FIA Nations Grand Tourism Sport. E eu estava na cola do Uruguai. Estava tentando recuperar o pódio. E agora sim, eu aprendo a última volta. Mas aí, lógico. As coisas começaram a favorecer o Uruguai. Tá? Aí, ó. Aí, ó. Eu tento ali, ó. Me mostraram de novo aí. Não desisti. Não desisti. Vou querer o pódio. Mas, lógico. Méritos do Uruguai que consigo ir bem. Mas, pelo menos, o Brasileiro venceu. O Uruguai venceu. E uma quadra de Megane Trofe, pelo menos. Era uma quadra de Megane Trofe. O kit já era um... Já era um Toyota, se não me engano. O Dock era peruano. Era um peruano com Toyota. Mas, enfim. Agora, ó. Pode ver que aí eu cometi o erro. Porque aí já tinha meio que... Desconformado, cara. Aí sim. Aí sim eu meio que conformei com a situação. Não tinha muito o que fazer. Mas, eu tinha para a posição. Poderia ser melhor. Poderia. Já imaginou? Pode ou mais um pode. Mas, tudo bem. E o segundo ano é que vai lembrar, né? Que eu tinha levado com a Toyota CFR. Vai, ó. E o Uruguai, essa hora, poderia ter errado, né? Mas, tudo bem. Acontece o Correto só assim, né? O Correto só sim. Mas, tudo bem. Conseguimos num quarto lugar. E o Dock está o Toyota, pelo visto. O Day Tonight, Vê-se a Via Nations Gunther Sport. Eu trunei... Sei lá. O Tumé, sei lá. Vê-se a Via Nations Gunther Sport. Seguindo do Uruguai, o Panor 986. Com o Megane Trofe, dois Megane Trofe. E os outros dois Megane Trofe, completam. O Uruguai, o Igor GDL, leva o terceiro lugar. Parabéns a eles. Jogaram limpo. Tivemos disputa, mas jogamos limpo. Tá? E o quarto lugar, soubeu. O Vênus de Góis. Né? E infelizmente não deu pódio, mas tinha um passe. E o El Dock com o Toyota, leva o quinto lugar. Bom, agora a gente vai seguir para a despedida da corrida. Bom, galera. Confirmando, o El Dock estava com o Toyota GT 8,5. Sim, galera. Quatro Megane Trofe, como você viu. E sim, galera. Não deu picar o pódio, mas tudo bem. Conseguimos recuperar bastante posições. Desce primeiro para quatro, sete posições na corrida. Bom, encerra a pré-temporada agora. E logo já, já começa a temporada, já na próxima corrida. A próxima corrida da Nations é de kart. Sim, a gente vai correr de kart, que começa a temporada mesmo da Nations. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, tem aquele like básico. E até a próxima. Tchau.